Às 10 horas da noite, a sala encheu-se de gente, de alegria, de prendas, de votos. Boas festas, Feliz Natal! No centro de estágio do futebol juvenil do Sporting, viveu-se uma noite diferente. Era noite de festa, antecipou-se uma ceia de Natal. Presentes atletas, dirigentes, técnicos, amigos, figuras famosas do mundo futebolístico-sportinguista. Simão Sabrosa, Paulo Teixeira, Nuno Santos, Fernando Mendes, Mário Lino, Juca, também lá estiveram. E tal como os demais, receberam prendas. Simples, como afinal nesta quadra tudo deve ser. Bonito, como as bolas e os fios floridos que enfeitavam a árvore que simboliza o Natal. Sincero, como os sorrisos e os gestos dos jovens que sonham com amanhãs de glórias. A Mila alindou os pratos com os comeros que esta festa impõe. Os jovens fizeram uma decoração e receberam muito bem os seus convidados. No centro de estágio do futebol juvenil do Sporting, sentiu-se e viveu-se uma verdadeira noite de Natal. Festas Felizes!